A Mari Luce mora na rua dos Inconfidentes desde que nasceu, testemunhando as diversas transformações que ocorreram no local. A rua, Vitor, antes é muito diferente do que é hoje. Antigamente nós tínhamos essa rua aqui de chão, com esgoto aberto. Não tinha esse movimento que tem hoje. Lá embaixo, na Governador Valadares, era a principal rua que dava acesso para essa rua dos Inconfidentes. Que hoje o nome é Inconfidentes, mas antigamente era a rua da divisa. E lá embaixo, o comércio era somente lá embaixo, na esquina do lado direito, que a gente chamava de Mercearia do Sossalim. Que hoje é uma loja que vende acessórios para materiais de construção. E no final dessa rua, lá em cima, tinha um apelido de Pito Aceso. Por que que se chamava Pito Aceso? Eu não sei, mas é porque o pessoal talvez fosse muito brigão, muito aceso. E também conhecido como Morro dos Macacos. E esse Morro dos Macacos, ele dava divisão ali com a garganta do Dilermando, que antigamente era fechado. E por volta dos meus seis, sete anos, eu lembrava que quando foi aberto ali, que eu ia ali muito para poder brincar, pular na terra. Depois que foi asfaltado. E hoje é completamente diferente. A maior parte da rua fica no bairro Manoel Honório. Contudo, algumas ruas do Bairu cortam a rua dos Inconfidentes, como é o caso da rua Sergipe, onde está localizada a Escola Estadual Francisco Bernardino. Qual a relação da senhora com a escola? A minha relação com a escola, ela é de muita efetividade. Porque foi uma escola que eu estudei nela, meus filhos estudaram, eu fui funcionária dessa escola e aposentei nessa escola também. Ela chama Escola Estadual Francisco Bernardino, ela tem esse nome por causa de um coronel que era dono de uma das fazendas por aqui. Então, aqui onde tem a escola era uma fazenda? Era uma fazenda antiga que foi loteada, assim, por divisões de ruas, entendeu? E as pessoas foram adquirindo ao longo do tempo algumas propriedades. E o Mário Manzolino, além de um grande radialista, ajudou na fundação da Faculdade de Comunicação. Como é que foi isso, Mário? Isso começou há muito tempo atrás. Eu fui convidado por um grande amigo e um grande mestre, foi o Almir de Oliveira, o professor Almir de Oliveira. Me convidou para fazer parte do grupo fundador, um dos fundadores, um dos professores fundadores, para ficar com a parte de rádio, de rádio e jornalismo. Minha primeira disciplina foi rádio e jornalismo. Depois vieram mais cinco ou dez, nem sei, não havia muita verba para contratar mais professores. Então, até depois ser absorvida pela universidade, foi aquela época de sacrifício. Todo mundo trabalhando, dando aula sem ganhar nada e, ao contrário, ainda se cotizando para ajudar no décimo terceiro salário dos funcionários. Começamos, a princípio, de filosofia e letras e dávamos aula, a princípio, na Rua Brás Bernardino, numa casa que era de propriedade do fundador do curso, o Joaquim Ribeiro de Oliveira. Depois passamos lá para cima, para a Avenida Rio Branco, voltamos aqui para o campus, voltamos não, viemos aqui para o campus, no ICHL. E, finalmente, antes da nossa faculdade, a faculdade de Direito. Também devemos muito a boa vontade da faculdade de Direito. A gente está aqui na faculdade de Direito, que abrigou algumas classes do início da comunicação. E você me contou aqui, em off, que tinha uma rádio aqui, que funcionava internamente na faculdade. Como é que era isso? É, não era bem uma rádio, era mais um serviço de alto-falantes, mas era um aluno que podia ter uma certa experiência, uma certa prática. Nós tínhamos a rádio laboratório, então nós tínhamos lá um pequeno estúdio e fazíamos, assim, boletins informativos entre as aulas. Tínhamos aqui alto-falantes, caixas de som espalhadas pelo primeiro e pelo segundo andar. Na Igreja da Glória, também encontramos a Biblioteca Redentorista, que conta com um acervo de aproximadamente 55 mil livros. Conversamos com a Karen, bibliotecária. Karen, como que surgiu a Biblioteca Redentorista aqui na Igreja da Glória? A Biblioteca Redentorista surgiu em apoio às atividades educacionais e religiosas do Seminário da Floresta, que foi inaugurada em Juiz de Fora em 1946. Na década de 70, os cursos de Filosofia e Teologia foram transferidos para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o fundador da biblioteca, o holandês Padre James Nuke, resolveu trazer a Biblioteca Redentorista para uma área mais próxima do centro da cidade, atendendo, assim, aos estudantes da Federal e a toda a comunidade de Juiz de Fora. E hoje, como que ela funciona? Ela atende a todas as pessoas. Você pode vir aqui para estudar ou para consultar nossos livros. E tem algum livro mais interessante, mais diferente? Temos. Nós também temos as obras raras, que datam o século XVI. E algumas curiosidades, como livros que da época do papiro, livros em couro, com fechaduras, essas coisas. Nós temos o Laboratório de Conservação e Preservação de Acervo, com uma pessoa especializada nessa área, para fazer pequenos reparos e encadernação das nossas obras. Valéria, qual a diferença do começo para o final aqui da rua onde você mora? Aqui é um lugar sossegado. As crianças brincam, não ficam passando muito carro. E os vizinhos aqui são muito, assim, aconchegantes. São amigos, que na hora que a gente precisa deles, eles estão sempre juntos, sempre vem um ou outro para poder apoiar a gente em alguma coisa. E é um lugar tranquilo, tranquilo. Não tem como reclamar daqui do final da rua. E você me disse que tem uma relação muito íntima com a rua, né? Você criou seus filhos, eles estudaram no colégio aqui na rua mesmo? Sim. Estudou no colégio Francisco Bernardino. Eu estudei lá, meus filhos. E é um colégio que a gente aprendeu muita coisa. Na época que eu estudei lá, a diretora era a dona Conceição, era uma diretora enérgica, mas muito amiga. E eu aprontei muito. E eu, e até agora, a pouco, meus filhos também aprontou muito ali no colégio. E aqui na Secretaria da Faculdade de Comunicação tem um quadro, em São Mário, da época de 1961, a primeira turma. Foi a primeira turma, e isso me traz muita saudade, né? De professores, de colegas e de ex-alunos. Foi a primeira turma homenageando o Henrique José Argrives, que juntamente com o Joaquim Ribeiro de Oliveira, fomos responsáveis por tudo isso que está aí, né? Mas valeu por tudo isso, pelas saudades que dessa turma, né? Quase todos falecidos, grandes amigos, e são momentos realmente de saudades que vocês estão me proporcionando. Tem alguma aluna aí que te marcou, assim? Como curiosidade, todos eles marcam muito, cada um dos seus poetisas. Foi uma turma realmente muito boa. A curiosidade envolve a nossa querida Denise. Foi da primeira turma que eu lecionei, e quando eu me aposentei, a filha dela estava lá. Então, foi assim, eu fui professor da primeira turma e da última. Professor de todas as gerações da família, então. Professor? Novo desse jeito, né? Ana Salvini, a senhora mora aqui no final da Rua dos Inconfidentes, que é um dos lugares mais tranquilos da rua. Como é morar aqui? Aqui é bom. O vizinho é muito bom. A hora que adoece, um sempre socorre o outro, não tem briga de vizinho com vizinho. É uma rua tranquila. Tem as crianças que brincam muito aí na rua. E a senhora estava me falando que aqui, antigamente, não existia esse morro. Como é que era? Eu subia, assim. Depois teve a escada, né? Fez o escadão. Agora ficou melhor. E não saia daí. No próximo bloco, tem muito mais histórias da Rua dos Inconfidentes, da Igreja da Glória e do Mário Manzolilo.